Fala galera! Beleza? Quem fala aqui é o G1 da 160 Galera, tá chegando no meu canal, se inscreva. Ativa o sininho pra ver as notificações novas, galera. Pra ver lá meus vídeos. Deixa lá o likezão pra poder fortalecer a gente. Siga lá no Insta, arroba G1 da 160, galera, pra acompanhar meus vídeos, meus stories, lá onde eu coloco e a noise. Galera, a gente tá fazendo aqui a última entrega, onde almoçar já é uma hora da tarde. Eu fui ali num restaurante ali, que hoje tá fechado, né, por causa do lockdown, só tá fazendo pedido pra entrega. Aí a gente vai fazer uma entrega ali, no Marques, na rua Desembargador Pires de Castro. Aproveitar e vamos pegar aqui o Centro Teresina. Temos aí oito minutos. Chegar lá. Bom, galera, até que hoje tá chamando, né? Tô ativo desde 11 horas da manhã, que foi o meu primeiro pedido. Eu vou aplicar mais, só que vou ter que almoçar, né? Tô rodando hoje na 99, né? Eu ainda não tô ativo ainda no iFood ainda, porque lá tá disponível só pra carro. Aí não quero rodar pra carro, porque se rodar em carro, lógico que vai ter umas marcadorias enormes. Aí não vou conseguir levar. Tinha um inscrito meu perguntando se compensa rodar pra fazer entrega de aplicativo. Até que no momento ainda tá mais ou menos, entendeu? Tá mais ou menos, porque hoje tem muito aplicativo. Tem 99, tem a Rappi, entendeu? Tem a James, que é do lado do Grupo Bom Preço, né? Cuidado junto. Pegar a Lepid Castro. Pegar a Lepid Castro. Pegar a Lepid Castro. Pegar a Lepid Castro. Hoje é Lock Down, né? Aí... Hoje tá meio... Meio assim meio estranho, né? Tá tudo fechado. Esse Petran ali, que é a fluxo de trânsito. Próximo close até a iso. Próximo close to pretty. Tá gravando ainda. Tá. Pra aqui nessa rua. Pra ficar aqui antes da feita era fim. Próximo colégio CPI. O endereço é 321. Já passei do local. Próximo colégio CPI. O tempo está se esgotando. Essa entrega é simples. Próximo colégio CPI. Próximo colégio CPI. Próximo colégio CPI. A CIDADE NO BRASIL 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 É POUCO A CIDADE NO BRASIL 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 A NATIONAL A CIDADE NO BRASIL A POS pertaining na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tipo 36 O JOBO E até no momento ela tá... tá de boa E aí? Tudo bem? Bacana! Tudo bem? Fala! Vamos ver as entregas aí Estão parados, é correria, me mudei agora Só pra gravar na outra semana Tá certo Vou botar o microfone Tá certo Tá certo Alô? Pois é, galera, falamos aí com o Pedro Ivo, montar o vlog, né? Além de ser YouTube, o cara lá também meio inscrito aí Já me conheceu Pois é, família Tudo na paz Tchau! 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 Tchau!